Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Os elencos dos 20 clubes do Paulistão Itaipava 2015 já estão definidos. As inscrições se encerraram na última terça-feira, dia 11. Com o novo regulamento, cada clube só pode inscrever 28 jogadores, sendo 25 de linha e mais 3 goleiros. Agora, somente os 8 clubes que passarem para a fase de quartas de final do estadual, poderão alterar 4 atletas da lista já inscrita para a primeira fase. O Botafogo fechou a lista de 28 com a inclusão de dois destaques do Tricolor na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atacante Isaac Prado e o volante João Vitor se unem a 16 reforços contratados para o Paulistão, além dos remanescentes da Copa Paulista. Do elenco inscrito para o Paulistão, nove jogadores foram revelados pelo próprio Pantera. João Lucas, Augusto Ramos, Carlos Henrique, Matheus Mancini, Baratela, João Vitor, Vitor, Wesley e Isaac Prado passaram pela base Tricolor. Assim, o elenco botafoguense para o Paulistão tem os goleiros Renan Rocha, Andrei e João Lucas. Os laterais Ronieri, Jimenez, Denis e Augusto Ramos. Os zagueiros Elissa Biá, Alisson, Carlos Henrique e Matheus Mancini. Os volantes André Rocha, Bruno Costa, Liel, Luciano Sorriso, Baratela e João Vitor. Os meias André Santos, Rodrigo Andrade, Zé Roberto, Vitor e Rafael Chorão. Para o ataque, Jean Carlo, Wesley, Henrique, Diogo Campos, Carlão e Isaac Prado.